No dia do trabalhador, hoje uma família chora. Nesta empresa que fica na cidade industrial de Curitiba, mesmo com o feriado, a equipe resolveu trabalhar. E o pior aconteceu. Um homem que trabalhava na manutenção de um caminhão acabou sofrendo um acidente de trabalho. Desesperados, companheiros de serviço ligaram para o corpo de bombeiros. Mas nada pôde ser feito. Acidente de trabalho no dia do trabalho, né? Infelizmente, um trabalhador que foi a óbito, né? Fazendo manutenção num caminhão. Um caminhão de eventos, né? De show. Eles estavam mexendo nessa plataforma que desce aí para fazer o palco. É onde veio cair esse palco em cima da vítima. Vocês vieram com todo o aparato. Veio a viatura longa, né? O caminhão, a ambulância, o médico. E não deu para salvar o dinheiro do cidadão. Infelizmente, já o médico, inclusive, chegou antes que a gente, tirando o local, já de imediato, já constatou, né? Ele estava prensado ali contra essa estrutura. Infelizmente, não teve o que ser feito. Joel Amaral dos Santos, de 38 anos, foi a vítima fatal identificada neste acidente de trabalho. O companheiro que estava junto tentou ajudá-lo e não conseguiu. Saiu ferido. Ele foi atendido por uma ambulância do corpo de bombeiros e transportado ao hospital. Mas, segundo os próprios socorristas, essa vítima não corre risco de morte. Esse rapaz estava ajudando ele, auxiliando ali também, teve uma contusão em dorso, né? Chegou a pegar de leve nele também, quando caiu essa estrutura. Mas ele é um código 2, deambulando ali. A gente vai levar só para questões de fazer um raio-x e avaliar melhor ele no hospital. Ninguém da empresa quis se pronunciar. A polícia esteve no local e o caso será investigado pela polícia civil.